Fala galera, estamos aqui de volta para o nosso curso de Lightroom, Aula 12 Split Tone, bora lá! Na aula anterior a gente aprendeu tudo sobre Hue, Saturation e Luminance, tá? Que a gente tem aqui que é o HSL e aqui a gente seguindo a ordem natural a gente chega em Split Tone, certo? Então Split Tone é essa aba aqui, vamos trabalhar com essa imagem que está bem feia, na verdade é uma imagem quase preta e branca, feita num dia nublado bem horroroso, tá? O que é o Split Tone? É basicamente um ajuste de tons de cores separados em Highlights, que são altas luzes e sombras, que são os Shadows, tá? Eu fiz aqui uma demonstração para vocês, olha só, eu vou ligar ele aqui, Turn On, liguei, tá vendo? Olha o efeito que o Split Tone deu, só o Split Tone sozinho, tá? Então eu vou resetar tudo para mostrar para vocês exatamente como funciona. Então a gente está com a imagem aqui, imagenzinha bem feia num dia horroroso, Vamos dar uma olhada aqui, eu só vou melhorar um pouquinho ela aqui, tá? Vou trabalhar um pouco aqui com os Whites, vou subir um pouco o Shadows, tá vendo? Para dar um pouco mais de claridade aqui para a minha imagem E vou mexer um pouco também no Clarity aqui para dar um pouco mais de Punch, um pouco mais de pegada, tá vendo? Beleza, eu posso até de repente subir um pouco a exposição Maravilha! Então a imagem está aqui, tá? Uma imagem bem feia, bem chatinha, bem sem graça, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui só numa coisa antes, se você apertar a tecla I, tecla I, acontece isso, ele aparece as informações da minha imagem, então o arquivo e o horário que foi feito, ó, 6 horas da tarde, tá vendo só? E tem 6480 pixels, tá? Que é mais ou menos 28 megapixels de resolução, foi feito no dia 11, ou melhor, foi feito no mês 11 e no dia 21, tá bom? Se você apertar o I de novo, ele vai dar informações sobre a foto que foi feita, então eu usei aqui 1 barra 60 de velocidade, abertura da lente 5.6, ISO 200, tá vendo? Aqui tem tudo, até o nome da lente está aqui, olha lá que bacana, foi uma 16 milímetros, tá? Isso é importante para a gente saber algumas informações da minha imagem, de repente se tem muito ruído ou não, se ela está bem nítida, então se ela foi feita com uma velocidade boa, tá? Aqui eu usei uma velocidade média, como ela tem uma estabilização, essa lente aqui da minha câmera, então deu tudo certo, está tudo ok, então tá? É uma dicasinha rápida, a tecla I, tá? Clicou, saiu, você vê mais informações, saiu, saiu de novo. Então vamos lá, eu dei só um tratamentozinho bem básico aqui, para a gente começar a trabalhar com split tone. Então o que que acontece? Aqui no split tone a gente tem duas abas, highlights, que são altas luzes, e a gente tem aqui shadows, que são sombras, tá? Você vê que tem uma barrinha aqui, hill, você já sabe o que é hill, é um ângulo, tá? É um ângulo qualquer, olha lá, de 360 até o zero, né? Vocês lembram, vocês aprenderam isso nas aulas passadas, estão sabendo tudo já, mesma coisa, e tem a quantidade de saturação que tem. Então eu posso, por exemplo, selecionar algum ponto qualquer, por exemplo, colocar aqui no azul, que é o ângulo 238, tá vendo? E subir a saturação dele gradativamente, ele vai começar a atingir a minha imagem com esses tons, principalmente nas altas luzes, tanto que as partes escuras, ó, continuam pretas, tá vendo? Inalteradas, então sem cor azul, colocadas ou inseridas, coloridas aqui pelo split tone, tá? Se eu coloco aqui no máximo, ela vai dar um máximo de saturação pra essa cor que eu escolhi, e se eu tirar aqui, simplesmente vai continuar com a imagem normal, tá? Então você pode simplesmente escolher uma cor que você queira aqui, nessa barrinha, né, nesse sliderzinho, ou clicar aqui, ó lá, Toffee, e selecionar aqui direto, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo é mínimo de saturação, aqui é o máximo. Se eu clicar na parte de cima, ele já vai já dar a cor com a saturação que eu escolhi. Então eu posso ir jogando aqui e colorindo a minha imagem da forma que eu achar melhor. Tem algumas opções já aqui prontas, tá vendo? Eu posso selecionar esse amarelo, por exemplo, que já tem uma configuração de saturação e já um rio, que é uma posição aqui nessa escala cromática, vocês podem ver que o rio tá aqui, ó, H52 graus. Vocês já aprenderam isso, tá? E aqui embaixo tem o slider da saturação, ó lá. Ele desce aqui, ó, tá vendo? Tem uma bolinha, ele desce, é zero de saturação, ou 100%, tá? Muito legal. Então vamos montar aqui alguma coisa pra ver o que acontece. Eu vou trabalhar com as altas luzes aqui no amarelo, ó lá, beleza, pode ser alguma coisa aqui, de repente, ok. É só clicar de volta, ele voltou, tá? Então no meu parâmetro de highlights eu já tenho cor e saturação. Eu vou trabalhar o shadows agora, que são as sombras basicamente, tá? Vou selecionar aqui, vou clicar na caixinha de diálogo, vou selecionar um azul que pode ser de repente esse aqui que tá pronto, ó lá. É um preset. Olha que interessante que ficou. Eu fiz uma combinação de altas luzes de amarelo e sombras em azul. Deu um contraste muito legal, tá bom? Ficou uma imagem criativa diferente. Então, saindo aqui, a gente tem esse resultado final, que é bastante interessante, que é o que vocês viram antes. Eu posso começar a trabalhar aqui direto e ver em tempo real, ó. Começar a esverdear, começar a entrar com as sombras também, no amarelo, no laranja ou no vermelho. Então eu acho interessante esse contraste. São cores complementárias, tá bom? Cores complementárias. A gente vai aprender bastante sobre isso na próxima aula, tá ok? Então a gente tem aqui o azul e o amarelo, tá ok? Posso colocar mais saturação aqui para o azul, de repente, tá? E eu tô olhando aqui e tô sentindo que tem amarelo demais. O que eu faço? A gente tem outro slider aqui no meio que eu balance. O que é isso? Se eu jogar tudo para cá, ela vai definir que o meu parâmetro principal são os highlights. Então eu tô tornando toda a imagem o range de altas luzes, tá vendo? Eu tô mandando tudo para cá, então a predominância são as altas luzes. 100% de altas luzes. Se eu for na direção contrária, é 100% de cor nas baixas luzes. Então eu não tenho equilíbrio. Se eu jogar aqui no meio, ele tá equilibrando exatamente no meio e meio. Então eu posso, de repente, ir trabalhando aqui, ó, ó lá. Vou jogar aqui um azul, vou tirar um pouquinho de saturação. De repente, ó, já tem uma imagem bem interessante, tá vendo? Que bacana, ó. Antes, é uma imagem crua, sem graça nenhuma. E depois, dois split tone. Interessante esse recurso, né? Interessante, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma outra foto que eu fiz, um outro exemplo bem bacana, bem legal. Bom, chegamos aqui num outro ensaio completamente diferente, que é um ensaio de beauty, que é beleza feminina, que eu também usei as configurações de split tone. Olha só que interessante, tá? Também usei as cores complementares, amarelo e azul aqui. Eu vou ligar e desligar para você ver a diferença, ó. Ligado, desligado. Então essa aqui é a foto original. Essa é com split tone aplicado. Bem interessante, né? Deu um efeito bem legal, um efeito vintage bem bacana. Eu posso trabalhar outras coisas aqui se eu quiser também. Eu posso jogar, de repente, cores aqui, ó. Fazer uma coisa mais diferenciada. Ou posso dar uma lavada a mais aqui, ó. Jogar mais disso. Que eu estou jogando mais a cor dos highlights, tá vendo? Eu posso trabalhar... Opa, aqui ficou estranho. De repente aqui é isso. E eu posso jogar para cá, fazer uma combinação de tons diferentes, tá vendo? Então a gente começa a ter bastante criatividade na hora de trabalhar nossas cores. Essa imagem está bem interessante. Vocês podem perceber. Eu vou até dar um reset nela aqui, ó. Resetei essa imagem original. Você vê que não tem tanta graça, né? Mas ela é interessante porque a gente tem sombras aqui, ó. E tem áreas claras. Então a gente consegue criar esse contraste de cores. Vou fazer rapidinho para vocês verem. Tá? Olha lá. Vou jogar aqui um amarelo. Beleza. Joguei aqui nas highlights, nas altas luzes. E vou jogar aqui um azul. De repente esse aqui não. Vou jogar um azul mais para cá. Olha que interessante. Eu vou até subir um pouco mais. Olha só que legal. A gente tem um padrão, um degradê, uma transição rolando aqui. Eu já fiz essa foto pensando nesse tratamento, tá? Eu já fiz a foto pensando nesse tipo de tratamento que eu ia usar. Tá bom? Agora você vai me perguntar o seguinte. Por que eu estou usando tanto amarelo e azul? Tá? A gente vai entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal, importantíssima. que é o color do Adobe. É só você entrar aqui, ó. Colocar color.adobe.com. A gente entra. E aqui a gente começa a trabalhar com esquemas de harmonia de cores. Olha que legal. Complementárias. Essa que a gente está usando agora. Cores análogas. Tá vendo? Ele te dá uma combinação. Olha lá. Cores complementárias. A gente está usando isso aqui, ó. Se liga. A gente está usando essa relação. Azul e amarelos e laranjas, tá? Na próxima aula, aula 13, a gente vai explorar a fundo aqui o Adobe Color. Porque é muito importante que você entenda a teoria das cores por trás de tudo que você faz aí. Para tudo funcionar melhor. Beleza? Então bora lá para o 13 que está muito legal. E aí E aí E aí E aí